Ah, boa noite! Boa noite! Palácio Piratini entrega à Assembleia pacote de ajuste fiscal. Entre as medidas, texto altera regras para a incorporação do benefício dos servidores públicos. Secretaria da Segurança anuncia prioridades para o combate ao crime no Estado. 40 mil pessoas devem deixar a capital pela rodoviária no feriadão de Corpus Christi. E a partir de hoje, o segunda edição exibe uma série especial de reportagens em homenagem à Semana do Meio Ambiente. Na primeira matéria, saiba a quantidade de lixo que os gaúchos produzem e qual o destino dado a esses resíduos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Reduzir o número de crimes contra a vida e o patrimônio em pelo menos 2% no Rio Grande do Sul. Esta é uma das principais metas das autoridades responsáveis pela segurança no Estado para 2015. Priorizar os municípios com os maiores índices de violência faz parte da estratégia. Em reuniões mensais, como a realizada na tarde desta quarta-feira, a cúpula da Brigada Militar vai avaliar os dados da criminalidade no Estado para definir onde e como combater a violência. Uma das prioridades da Secretaria de Segurança para este ano é reduzir em pelo menos 2% o número de crimes contra a vida e contra o patrimônio. Eles incluem 13 tipos de delitos, entre eles os homicídios, furtos e roubo a veículo. Segundo a Brigada, hoje o déficit de policiais militares no Estado é de 13 mil agentes. Para minimizar os problemas decorrentes da falta de efetivo, a estratégia é concentrar esforços nos locais que registram os maiores índices de violência. Nós temos nas 19 cidades a ocorrência de 85% dos crimes que mais impactam a sociedade. Nós estamos fortalecendo e trabalhando forte, tem a razão dessas 19 cidades que concentram quase 90% dos crimes. O que nós temos que fazer é bem pregar esses homens e mulheres. Eles têm que estar no local certo, atuando certo. Nós temos que ter um PM fardado de boa postura. Todo policial militar que possa usar uma farda, esteja habilitado para usar uma arma, e invariavelmente ele vai atuar na atividade de polícia ostensiva, inclusive os administrativos. A Secretaria de Segurança também anunciou medidas para resolver um problema que gerava erro no cálculo de homicídios. Eles eram contados com base apenas no número de ocorrências, mesmo em casos de chacina com diversas mortes. Agora, a contagem também vai considerar o número de vítimas de cada registro. E o pacote de medidas do governo do Estado, que faz parte do ajuste fiscal, foi apresentado hoje à Assembleia Legislativa. Entre as 14 propostas estão o projeto de responsabilidade fiscal, que tem como objetivo fazer o equilíbrio financeiro e limitar o crescimento das despesas dos poderes. Além disso, outras medidas alteram a concessão de licenças-prêmio e incorporação de funções gratificadas nos salários do funcionalismo. Das 14 medidas, 10 são projetos de lei. Uma é emenda constitucional e ambos devem ser apreciados pelo Legislativo. Três são decretos e não precisam passar pela Assembleia. Dois novos decretos devem ser publicados na próxima semana. Um cria o programa de reorganização da administração pública estadual e outro é sobre a divulgação da remuneração dos servidores do Executivo. Já o decreto de janeiro, que tratava da contenção de gastos, foi prorrogado por mais 180 dias. A gente está começando desde o mês de março a observar os benefícios mais claramente do decreto. Talvez nós não venhamos a alcançar 1 bilhão e 70 milhões, porque é difícil de fazê-lo. A emenda constitucional apresentada revê benefícios dos funcionários públicos, como a licença-prêmio. Se for aprovada, passa a ser licença de capacitação, concedida a cada cinco anos, com afastamento por três meses. E um projeto de lei propõe o fim da incorporação de função gratificada para a aposentadoria dos servidores. Ele passa um avalê, mas ele resguarda a expectativa do direito. Aqueles que estão em FG, para implementar a condição de garantir o direito, serão respeitados. Para a base aliada, que recebeu as propostas de uma reunião no início da tarde, as medidas podem ser aprovadas. De forma geral, as medidas ou os projetos, as propostas que vêm para a Assembleia, elas têm condições, sim, de procredir e serem aprovadas. Até porque várias delas vêm a corrigir algumas questões, até de distorção ou acúmulos de benefícios que nós não achamos interessantes. Para a oposição, a aprovação vai depender dos projetos que forem propostos. Nós não teremos uma posição fechada de sermos contrários a tudo. Evidente que não. Nós vamos analisar cada matéria como essa e vamos votar, portanto, programaticamente, com aquilo que nós concordamos. Conforme o secretário da Casa Civil, não há previsão para a publicação de novas medidas. Mas destacou que serão realizadas quantas forem necessárias. A Assembleia vai criar uma frente parlamentar em defesa dos parques públicos do Rio Grande do Sul. Uma audiência pública discutiu hoje as alternativas que estão sendo estudadas pelo governo do Estado para essas áreas. O futuro do parque zoológico em Sapucaia do Sul foi o principal tema debatido no encontro. O plenarinho da Assembleia Legislativa esteve lotado de funcionários da Fundação Zoolotânica e também ambientalistas. A preocupação é com as notícias de possíveis concessões e até a privatização de parques estaduais com áreas de proteção ambiental. Entre eles, o zoológico de Sapucaia do Sul. Lá tem pesquisa, sabe? Lá tem estudo dos animais. Tem anos e anos de acompanhamento da vida animal do Estado do Rio Grande do Sul. E vamos combinar, não vai ser privatizando o parque zoológico, tu vai salvar o Rio Grande do Sul. Pelo contrário. Os deputados chamaram a audiência pública para cobrar esclarecimentos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Olha, as pessoas de lá nos procuraram hoje de manhã, antes da audiência, e disseram que um dos temas centrais da viagem do governador para a Europa, agora para a Alemanha, foi tratar desse assunto, uma parceria com empresários, com um grupo de empresários na Europa, que estariam investindo aqui numa área que seria doada para Unicinos e que eles estariam investindo aqui milhões de reais. O presidente interino da Fundação Zoobotânica garantiu que não há projetos fechados e que a fase é de estudos. Ainda no primeiro semestre deve ser lançado um edital de PMI, sigla para Propostas de Manifestação de Interesse, para que as empresas que tenham projetos para concessões dentro dos parques apresentem as propostas. Vou dar um exemplo, melhoria do restaurante, melhoria das lancherias, passeio ciclístico pelo parque. Daí vai ser analisado por uma comissão mista que vão julgar a proposta que melhor se adapta ao que o Estado vem procurando para o parque zoológico. A Secretaria da Agricultura registrou pela primeira vez na história um caso de mormo no Rio Grande do Sul. É uma doença que provoca febre e úlceras em equinos. Ela foi identificada no município de Rolante, no Vale do Paranhana. Um cavalo morreu e outro está com sintomas confirmados. O caso provoca apreensão entre os criadores gaúchos. Para evitar a disseminação da doença, o Departamento de Defesa Agropecuária adotou medidas sanitárias recomendadas pelo Ministério da Agricultura. A Secretaria solicita que toda suspeita da enfermidade seja imediatamente notificada às inspetorias regionais. Os telefones de contato e endereços estão disponíveis no site da Secretaria. E a Justiça Militar do Rio Grande do Sul condenou o capitão do Corpo de Bombeiros, Alex da Rocha Camilo, e o tenente coronel da reserva, Moisés Fux, a um ano de prisão pelo incêndio da Boate Kiss. Em janeiro de 2013, em Santa Maria. Fux também foi condenado a seis meses de prisão por prevaricação. Esse foi o primeiro julgamento envolvendo acusados do incêndio. 242 pessoas perderam a vida na tragédia, na maioria jovens. A defesa dos militares devem entrar com recurso junto ao Tribunal de Justiça Militar do Estado. Outros seis bombeiros foram considerados inocentes. E chegou o feriadão. Por isso, milhares de porto-alegrenses devem deixar a capital rumo a diferentes destinos do Estado. Mas apesar do aumento da demanda, o movimento ainda é tranquilo na rodoviária. Cerca de 40 mil pessoas devem deixar Porto Alegre pela rodoviária entre hoje e amanhã. Para atender a demanda, serão disponibilizados 200 horários extras de ônibus. Esse número de pessoas que vão, que já começaram a deixar a capital aqui pelo terminal rodoviário, é um movimento de uma sexta-feira e também de um sábado. Cerra, com uma boa procura. E o nosso interior gaúcho, principalmente também fronteira, que apesar do dólar estar alto, mas as pessoas aproveitam para fazer algumas compras. E quem não comprou passagem ainda tem tempo. E aquelas pessoas que ainda não compraram e que desejam viajar, podem vir para o terminal rodoviário tranquilamente, que vão conseguir viajar no horário que desejarem. E o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem proibiu o trânsito de cargas especiais e também de combinação de veículos nas rodovias gaúchas de pistas simples, durante o feriado de Corpus Christi. A restrição vale entre as seis horas da manhã e o meio-dia de quinta-feira, assim como entre as quatro da tarde e a meia-noite de domingo. O objetivo é prevenir acidentes e evitar transtornos para os usuários. Neste momento, o movimento é constante na saída de Porto Alegre pela BR-290. Nós acompanhamos aí ao vivo as imagens das câmeras da Concepa na altura do quilômetro 94 da rodovia, próximo à Arena do Grêmio. A expectativa é que cerca de 16 mil automóveis deixem a capital rumo ao litoral norte nesta quarta-feira. Outros 13 mil devem se deslocar para o interior do estado. Para monitorar o movimento nas estradas gaúchas, começou a zero hora de hoje a Operação Viagem Segura, que se estende até a meia-noite de domingo. Com a iniciativa, o DETRAN pretende reduzir o número de acidentes e também de vítimas no trânsito durante o feriadão. A ação se traduz na verificação de todos os itens necessários a que ele trafegue com tranquilidade. Ou seja, a verificação das condições do veículo, se os equipamentos obrigatórios estão em condições, a documentação do veículo, a habilitação do condutor. Então, essa é a primeira esfera de atividade. A segunda se traduz no convite a ele fazer o teste do etilômetro da alcoolemia. E agora, saiba o que funciona no setor de serviços e comércio em Porto Alegre. As agências bancárias estarão fechadas amanhã, mas vai ter expediente normal na sexta-feira. Os supermercados abrem de quinta a domingo. O Trensurbi funciona com horários de domingo no feriado. Nos outros dias, atendimento normal. As linhas de ônibus da capital seguem a grade de feriado na quinta. No comércio, lojas de rua e de shoppings foram liberadas para atender com empregados durante todo o feriadão. E os municipários de Porto Alegre decidiram, agora há pouco, encerrar a greve da categoria. Eles aceitaram a proposta da prefeitura, que ofereceu aumento de 8,1%, parcelado em três vezes. O executivo prometeu devolver os valores descontados dos servidores nos primeiros dias de paralisação e vai antecipar a primeira parcela do reajuste. E a prefeitura da capital lançou hoje um novo edital para a revitalização da orla do Rio Guaíba. As obras prevêem a construção de novos passeios, ciclovia, bares e restaurantes que devem ser construídos ao longo de 1.300 metros. A concorrência é voltada para os primeiros 1.300 metros, incluindo a área entre a usina do gasômetro e a rótula das cuias. No fim do ano passado, duas empresas se interessaram pelo projeto, mas acabaram desclassificadas. Uma por preço além do previsto no edital, aproximadamente 57 milhões de reais, e a outra por problemas com a documentação exigida. O valor foi reajustado para 67 milhões de reais, com autorização do Tribunal de Contas do Estado. Os frequentadores da orla do Guaíba, ouvidos por nossa equipe, apoiam a revitalização e fazem sugestões. Eu acredito que deveria ser feito por lá de lá, não aqui, porque aqui já existe uma certa organização, mas realmente se criarem ambientes de lazer, eu acho que é bom. E falta mais para lá, de lá para cá, botar bancos nessa orla aqui que não tem. É uma vista tão linda. Então daqui de cima a gente só fica de pé, não pode apreciar. Eu tenho vindo o fim de semana e eu vejo que a quantidade de pessoas que se deslocam até aqui, buscando entretenimento, fazer um esporte, então eu acho muito importante fazer essa obra e realmente demorou um pouquinho. E apesar do frio dos últimos dias, o Rio Grande do Sul ainda tem 30 cidades sob risco de epidemia da dengue, com um total de 1.180 casos. Na capital, os agentes de saúde tentam combater o mosquito transmissor. Em 2015, Porto Alegre já registrou 60 casos de dengue. Em 44 deles, a pessoa contraiu a doença fora da cidade. Em 16 casos, ela foi contraída na capital. Das armadilhas colocadas nos bairros onde há mais focos de reprodução do mosquito, oito tiveram resultado positivo. Quatro localizadas no bairro Santa Tereza, uma no Santo Antônio e três no bairro Azenha. A Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde está realizando a aplicação de inseticida nesses bairros onde ocorreu a captura de fêmeas infectadas com o vírus. Quando é detectado o vírus, nós percebemos que há a possibilidade de ter uma transmissão local de dengue, ou seja, de alguma forma as fêmeas dos mosquitos estão com o vírus e isso nos leva a fazer uma aplicação de inseticida para evitar o aparecimento de casos humanos se eles ainda não surgiram. A aplicação de inseticida está sendo feita apenas nos bairros com maior risco, mas é importante que a população continue atenta aos cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Nem em potinho a gente não tem mais, a gente tirou tudo. Passou essa chuva, tudo, a gente procurou, graças a Deus, não tem nada. As ações de prevenção e combate à dengue vão prosseguir mesmo no inverno. A Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde informa que o inseticida aplicado nos bairros onde existem focos do Aedes aegypti não causa intoxicação. E agora uma boa notícia para quem quer sair do ensino médio com certificado profissional e preparado para o mercado de trabalho. 9 mil vagas estão abertas para cursos técnicos nas escolas estaduais e o melhor, de graça. As oportunidades são para aqueles que cursam o ensino médio ou os que já se formaram e buscam qualificação. Ao todo, são 54 cursos em 4 áreas, saúde, agricultura, indústria e serviços. Ao final das aulas, os alunos recebem certificado profissional. Qual é o objetivo? É fazer com que esse jovem pense a sua vida no campo do trabalho. E esse é o espírito que a SUEPRO tem hoje. É de levar esse jovem a ser um empreendedor, fazer o seu próprio negócio e montar a sua empresa, trabalhar por conta própria. Então ele vai lá, se profissionaliza, seja na construção civil, seja na área da indústria, do comércio e vai fazer o seu negócio. Os interessados devem fazer a inscrição no site da Secretaria Estadual de Educação até o dia 10 de junho ou comparecer diretamente em uma das escolas estaduais participantes. A consulta do resultado e a primeira etapa da matrícula são feitas pela internet. As aulas começam em agosto. O descarte irregular de lixo ainda é um problema em Porto Alegre. Nos 25 anos de coleta seletiva, a situação melhorou. Mas a cidade, a natureza e também você aí de casa, saem no prejuízo toda vez que o lixo seco é misturado com o orgânico. É, assim é que dá para chamar materiais recicláveis de lixo. Na Semana do Meio Ambiente, o 2ª edição traz uma série de reportagens dos colegas, Rogério Andrade e Simone Feltz. A primeira delas é sobre o cuidado que cada um de nós deve ter ao jogar resíduos fora. Requeijão, leite, iogurte, café, adoçante, chá. É o mundo das embalagens. Tudo vem dentro de alguma coisa. Mas para a Vanice, separar os resíduos é rotina. Está na cozinha, está descaçando alguma coisa e tal, já tem um lixinho perto e já vai descartando lá. Aí tomou o refri, acabou a água, já pega a garrafa, pete, põe dentro do lixo. Fica perto, fica tudo muito próximo, tu consegue ter esse controle. E não custa nada. Na verdade, custa quando o sistema não funciona. O otimismo da bióloga acaba assim que ela abre o container que deveria receber somente resíduos orgânicos. Metade do bairro, enfim, acaba não fazendo isso. Ninguém quer falar sobre o assunto, mas a sacola de quem leva o lixo denuncia. Primeiro é uma decepção, porque todo mundo sabe da consciência do meio ambiente, que tem que separar o lixo, tem que fazer, entendeu? Aí tu passa lá a tua semana toda separando teu lixo, e quando tu vem aqui, tu não pode contar com que só o teu lixo orgânico vá para o aterro. Porque outras pessoas colocam todo o lixo seco junto, então isso acaba prejudicando todo o processo final, na verdade, do descarte desse resíduo. A coleta automatizada do lixo orgânico em Porto Alegre começou em 2011. A seletiva, com dias marcados para recolher o resíduo seco, completa 25 anos em julho. Já o resultado está longe do ideal. No ano passado, o DMLU emitiu mais de mil multas, porque o resíduo não foi separado. Se o serviço de coleta verificar que não há separação e denunciar ou encaminhar essa informação para o serviço de fiscalização, o condomínio, a pessoa física ou a pessoa jurídica pode ser punida por isso. É passível de multa. O brasileiro é indisciplinado. Ele não tem medo de lei. Para a gente mudar esse quadro, ou pelo menos apontarmos um caminho, é preciso que o gestor público faça a sua parte. Invista muito nisso, porque é preciso realmente investimentos. E também junto com a educação das pessoas. Porto Alegre produz diariamente duas toneladas e 200 quilos de resíduos. É como se cada cidadão do acordar ao dormir gerasse um quilo e meio de lixo. E esse mesmo cidadão não encaminha nem 10% do que produz para a reciclagem. Dos 200 quilos diários enviados às unidades de triagem, somente 9% são aproveitados. De novo mal separado, o restante é rejeito e vai para o aterro sanitário. O melhor seria se nós deixássemos de enviar essa grande quantidade para o aterro e uma parte dessas mais de 2 mil toneladas fosse destinadas, por exemplo, para uma biodigestão, para um reaproveitamento mais efetivo de orgânicos que podem ser reaproveitados. E isso depende do estudo de novas tecnologias para essa finalidade. Produzir menos é a melhor solução, mas reciclar é uma forma de devolver o que já é resíduo ao circuito produtivo. Essa empresa de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, desenvolveu um tipo de madeira ecológica. Nossa intenção é tentar contribuir para que cada pessoa que compra um perfil desses em madeira plástica não esteja comprando uma tábua em madeira natural. Além de não derrubar árvores, a principal matéria-prima são os vários tipos de plásticos recicláveis e ainda a casca do arroz. Com o processo, os perfis plásticos ficam com aspecto de madeira e são usados para fabricar móveis, déclis de piscina e também substituir equipamentos de uso industrial. O pallet com eucalipto, depois que ele quebra, ele acaba sendo condenado e colocado para queima ou é descartado. O pallet na linha de madeira plástica é infinitamente reutilizável, faz com que a empresa não tenha rotatividade na reposição desse material. O custo ainda é mais caro do que o da madeira comum. Um dos motivos é a qualidade do plástico reciclável. A indústria acaba tendo que descartar muito material mal separado na origem. Hoje a dificuldade justamente é a consciência no descarte. Se existe algum incentivo até a nível de consumidor final, a tendência seria a nossa matéria-prima ter redução de custo e por consequência o produto também ser muito mais utilizável. E se você quiser rever esta reportagem, o conteúdo está disponível no nosso site. O endereço é www.tve.com.br. E amanhã você vai saber como as fontes alternativas de energia podem representar economia na conta de luz. E eu volto amanhã com novas informações para você. Uma boa noite e um bom feriado. Um bom feriado, Dalva. Muito obrigada. Eu volto só na segunda-feira, mas a segunda edição está de volta amanhã. Boa noite a todos e um ótimo feriado. Boa noite a todos e um bom feriado. Boa noite. Nosso convidado de hoje nasceu na Europa. Especializou-se no estudo da linguagem e da análise do discurso e hoje é professor emérito da Universidade Paris 13. O pesquisador também é responsável pelo desenvolvimento da teoria da semiolinguística do discurso. Ele veio...